Música Faltando pouco menos de duas semanas para o combate, Cristiano Tyson e César Gordin intensificam os treinos com Carlin, Fagner, Fluizinho e Eric. Entre os escolhidos de César Gordinho para o 4x4, apenas Fagner Rakshal já lutou MMA. Os outros três atletas da competição irão fazer a estreia no MMA profissional. Música 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 Espero que você esteja treinando forte, treinando firme. Que eu também estou, passando mal aqui no treino para a gente fazer uma luta boa. Valeu. Ah, Zequinha, Zequinha, Zequinha. Ô Zequinha, só tenho para te falar o seguinte, tá vendo esse sorriso aqui, ó? Meio amarelo. Ah, você se ludica com ele, ó, irmão. Só isso. Não conheço meu adversário ainda, né? Sei que o nome dele que é Diego Issa, não estudei nada sobre ele, não sei nada, né? Nem cheguei a vê-lo ainda, não conheço, mas pretendo pegar vídeos de luta dele, ver de qual arte marcial que ele mais gosta, assim, chama, educação mesmo. É, pretendo estudar, ver se eles têm lutas, mas, né? Ver como é que é, porque hoje em dia, assim, hoje em dia é tática, né? Hoje em dia a luta MMA é tática, não é torceria, não é ser um golho, sai só na mão, né? Hoje em dia é assim, bem estudado mesmo. Não conheço nada ainda sobre ele, não sei se ele conhece sobre mim, mas eu pretendo estudar. Sabendo, não conheço o atleta, mas estou sabendo. Falando do mamute. Bom, isso é boa luta, trocação, todo mundo gosta, mas estou treinando bem o jiu-jitsu, estou desenvolvendo muito bem o jiu-jitsu, estou preparado pro jeito que quiser vir lutar. Tchau. 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 Todo mundo ciente. Cara, não fica com o perninho, nada não. Lógico que você não vai pregar a mão com o rosto, entendeu? Mas marca, velho. Importância não. É esse aqui mesmo. Pá, 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 pá. Entendeu? Pode marcar. Não faz a escala também do pau do nariz, para machucar. Entendeu? Mas tem que marcar, velho. Se não marcar na cara, não ativa não. O que liga mesmo aí, nove ou três, é uma pancada no rosto. Beleza? Vamos lá. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Atenção revendedor, você conhece o Açaí Fresh? Não? Então você está perdendo tempo, meu amigo? Acesse o site www.açaifresh.com.br e descubra o melhor açaí do Brasil. Distribuído em diversas embalagens, o produto possui fórmula exclusiva e é produzido com frutas selecionadas vindas diretamente do Pará. Ligue para o telefone 31-35-81-3250. Açaí Fresh! Os melhores suplementos nacionais importados você só encontra na Maromba Evolution. No Buritis, na Avenida Professor Mário Werneck, número 2854. No bairro Floresta, na rua Itajubá, número 674. Tem loja Maromba Evolution também no centro de Contagem, na rua Manuel Alves, número 46. Nova Lima, no centro, na rua Henrique Otero, número 385. E no bairro Cidade Jardim, em Belo Horizonte, na Avenida Prudente de Moraes, número 930. Os melhores aparelhos para musculação você só encontra na Academia Boryon. Defina seus músculos e queime as gordurinhas. Musculação, spinning, hidroginástica, tênis, pilates, artes marciais e muito mais para melhorar o seu estilo de vida na Boryon. Academia Boryon 3421-4444 www.borion.com.br